E nós vamos direto a Caxias do Sul, onde o repórter Ricardo Carandina, que acompanhou a cerimônia de abertura da Festa da Uva com a presença da presidenta Dilma Rousseff, tem as informações. Ricardo, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Renata, este parque é conhecido como o Pavilhão da Festa da Uva aqui em Caxias do Sul, cidade gaúcha, a cerca de 130 a 140 quilômetros de Porto Alegre. A abertura oficial da festa, como nós vimos aí pela transmissão ao vivo na NBR, terminou agora há pouco. E o primeiro desfile desta edição da Festa da Uva tem início previsto para daqui a pouco, às 8h30 da noite, aqui no centro da cidade. Os desfiles vão ser hoje, amanhã, e também nas duas próximas semanas, sempre às quartas, sextas e sábados, às 8h30 da noite. Amanhã começa a programação musical, com apresentação de duplas sertanejas, grupos de samba, enfim, uma série de tipos de representantes de música nacional. Isso tudo além da feira. O visitante que vier aqui vai poder comprar uma série de produtos da agricultura familiar. Bem, a presidenta Dilma Rousseff, que participou da abertura oficial desta 29ª edição da Festa da Uva aqui em Caxias do Sul, seguiu agora à noite para Porto Alegre. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina, direto de Caxias do Sul.